A rotina de manifestações contra políticos brasileiros segue até fora do país. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu nesta segunda-feira com a colega argentina Susana Malcorra em meio aos protestos de uma centena de pessoas em Buenos Aires. Os manifestantes pró-Dilma não deixaram de gritar a palavra golpista. Golpista! 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 Porque temos um Brasil hoje, um governo golpista, um governo de ilegítimos, que não tem o apoio do povo, não tem o apoio do voto e que está aí para limpar as suas caras contra o crime, porque são todos corruptos. Serra está na Argentina e não queremos ele aqui e em nenhum lugar. Ele tem que sair, é ilegítimo. Serra é uma das figuras de destaque do governo do presidente interino Michel Temer, que permanecerá no poder enquanto o Senado julga Dilma Rousseff por suposta manipulação das contas públicas. Durante o desenrolar da crise brasileira, a Argentina expressou confiança na solidez da democracia do Brasil, seu principal sócio comercial na região. Golpista! 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 Golpista!